Tô vendo aqui? Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Um abraço Me acha, moleque Ai, cara Vai, porra Já tá um tiro Ai, voltei, bate a foto Tá filmando Ai, meu Deus É agora Eita, o bagulho é alto Vai, moleque 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 Vai, sacaneiro A cadeira tá solta, gente A cadeira tá solta Dá um tchau aí Caceta Ai, não te olha com a câmera Ai, bicho Ai, bicho Ai, bicho Ai, bicho Ai, bicho